O primeiro pilar de uma governação ética é o consenso nacional e fiz referência aos principais aspectos. O outro pilar tem a ver com o respeito escrupuloso pelas regras do jogo democrático. Acabar definitivamente com essa ideia de pita e juca, que é uma questão importantíssima em Cabo Verde. Porquê? Porque é preciso que os partidos políticos, os atores políticos, se disponibilizem para julgar, fazer o jogo político, fazer o seu treinamento necessário para esse jogo. E é fundamental que haja arbitragem neutra, isenta desse jogo, objetiva desse jogo. Portanto, os jogadores não podem assumir o papel também de árbitro. E respeitar as regras do jogo, trabalhar para consolidar a democracia, o Estado de Direito Democrático. Portanto, garantir a autonomização e a independência dos tribunais. Regras aceitos por todos, que são fundamentais, que têm a ver com as regras do jogo, do poder, o Código Eleitoral e a Constituição. E trabalhámos afincadamente para ter os consensos. E pela primeira vez em Cabo Verde, temos um Código Eleitoral consensual e uma Constituição revista consensualmente entre todos os partidos políticos em Cabo Verde. E a terceira questão ética, fundamental na governação, a realização do bem comum. É defender os interesses dos cabofrodianos. Amar Cabo Verde e fazer tudo para realizar, efetivamente, o bem comum. Esses aspectos inspiraram-nos, estribaram-nos também no pensamento do amigo Reino Cabral, que dizia que quem assume o poder em África, nas condições socioeconômicas de África, deve exercer o poder com muita, com licença, honestidade e patriotismo. E foram esses os elementos. Depois, como transformar um país como Cabo Verde? Transformar não é mudar, é terá. Transformar é provocar rupturas. É transformar. Transformar é ultrapassar o óbvio, o evidente, o provável. Transformar é fazer do improvável possível. Ultrapassar os obstáculos. Provocar rupturas. Fazer re-engenharias. Utilizando as ferramentas da teoria das organizações, na linha de Rahmer, re-engenharia é construir algo de novo. É quebrar fronteiras, crenças, hábitos, paradigmas, e construir outras referências, outros paradigmas. E é isso que é transformar. Portanto, transformar Cabo Verde é construir um novo Cabo Verde. É uma revolução. É isso que é transformar. E então nós falámos numa agenda de transformação de Cabo Verde. Como transformar um país como Cabo Verde? Um país, dez ilhas, arquipélago, extremamente vulnerável, a choques externos, e, como eu já vos disse, sem recursos. A Cesárea já acampara. Sem o... Nunca tem ouro, nunca tem diamante, nunca tem petróleo. Só esse fase de Deus... E mesmo esse fase de Deus, esse recabar no corpo. Portanto, não tínhamos... Não temos esses recursos. Como transformar? Cabo Verde tem umas vantagens. Vantagens comparativas. Cabo Verde tem uma localização já estratégica extraordinária. Cabo Verde tem o seu clima, a sua beleza paisagística, ilhas lindíssimas, praias lindíssimas, tem uma música extraordinária, tem Morra Beza dos Cabo Verdeanos, tem liberdade, tem democracia. Eu diria, um texto aqui no livro, Ilhas do Sol e da Liberdade. E, por isso, Cabo Verde tem muitas vantagens. Mas o António Correia e Sirva, o reitor da Universidade de Cabo Verde, no seu livro Histórias de um Céu Insular, num texto sobre localizações geoestratégicas como recurso, ele dizia que a utilização das vantagens, da localização geoestratégica, que é uma vantagem comparativa, como recurso para o desenvolvimento, é sempre transitório e traiçoito. Nós tivemos experiências na época da Ribeira Grande, de Santiago, na época, portanto, do comércio escravo, tivemos o Porto Grande, finais do século XIX, inícios do século XX, década de 60, o aeroporto do Sal, 60 do século XX, em que tivemos períodos de algum crescimento, de algum desenvolvimento, mas sempre transitório e traiçoito. Então, o que fazer? Fazer é transformar essas vantagens comparativas em fontes de vantagens competitivas. O que é que é competitividade? O Michael Porter já dizia, competitividade é produtividade, é o valor que nós acrescentamos a cada unidade de capital ou de trabalho aplicado. Quem acrescenta mais valor é mais competitivo. Quem é melhor é mais competitivo. Portanto, a competitividade e a produtividade. O país que consegue acrescentar mais valor a cada unidade de capital e de trabalho aplicado é mais competitivo. E, então, nós temos de transformar essas vantagens comparativas em fontes de vantagens competitivas. E temos de ter uma visão. Uma visão e uma liderança fortes para realizar esta visão. Porque é a visão de transformar. E o líder transformacional, também o Mário Mato escreve aí no pós-fácil do livro, é o líder que lidera líder. E eu digo que ele tem de ir para além do óbvio, para além do provável, para além do evidente. Não é? E ele tem de, para além do comum, ele tem de provocar, de estar um pouco à frente, de, 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 é como o, o, alguma, quando se fez o, 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 a abolição da, da, da escravatura, ou então os direitos civis nos Estados Unidos em 61, acho que é o Lyndon Johnson, não é? Em 61. Portanto, ir, transformar o, como eu já disse, o improvável, em provável, o impossível, em possível. E, estabelecer uma visão, a visão que nós fixamos, partilhamos com o Cabo Verde, é precisamente construir este Cabo Verde moderno, competitivo, com qualidade ambiental e com coesão social. E para chegar lá, modernizar as infraestruturas, portos, aeroportos, estradas, água, saneamento, eletricidade, telecomunicações, escolas, hospitais, centros de saúde, modernizar as infraestruturas é fundamental para esse processo transformacional. Depois, investir no capital humano. Cabo Verde tem que investir fortemente no capital humano. e depois trabalhar para que o tecido empresarial, que deve ser o motor do crescimento, possa cumprir, possa cumprir o seu papel. E, nós, o que é que nós pretendemos? É transformar Cabo Verde num centro internacional de prestação de serviços. No domínio do turismo, dos transportes, aéreos e marítimos, tecnologias informacionais, finanças, a banca, particularmente, as indústrias culturais e, e tudo o que tem a ver com o mar. Eu diria que Cabo Verde, em vez de Cabo Verde, devia ser Cabo Azul. Temos muito mais mar do que terra. Não é? Muito mais mar do que terra. E... Dois minutos. Portanto, transformar Cabo Verde a transformar, Cabo Verde, num centro internacional de prestação de serviços. E, para sermos um centro internacional de prestação de serviços, temos de apostar claramente na qualidade e na excelência para podermos enfrentar os desafios que temos neste processo. Já estamos a modernizar as infraestruturas, a investir fortemente no desenvolvimento do capital humano. já estamos a criar as condições favorecedoras ambientais para que o país possa ter um decílio empresarial forte e competitivo e temos desafios importantes pela frente que nós podemos debater agora e algumas oportunidades para o futuro. e o mais importante é que Cabo Verde hoje está a transformar-se. É um país primeiro em muita coisa. É um país primeiro em muita coisa. No voo eu lia o relatório sobre a democracia, Cabo Verde está extraordinariamente bem classificado na 17ª posição logo após a Portugal, mas com muitos indicadores superiores a Portugal em termos de liberdades. Cabo Verde agora é o país mais considerado a nível da CPLP o primeiro em termos de liberdade e de imprensa. Cabo Verde é o primeiro e único país a ser selecionado para o segundo compacto do Millennium Challenge Account até agora. É o único país que nos últimos 30 anos consegue ascender de país menos avançado a país de rendimento médio. É considerado os países mais bem governados em África, dos únicos a conseguir realizar os objetivos de desenvolvimento do milénio apesar da crise continuar a crescer a reduzir a pobreza a gerar mais empregos e todas as avaliações dizem que as nossas perspectivas são muito fortes de continuarmos a crescer e tenho certeza que se continuarmos essa linha transformadora dentro de dois três anos seremos um país competitivo muito do